Olá pessoal tudo bem meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês algo bem legal né eu quero que você prepare o coração aí porque tem muita coisa boa que a gente validou e já estamos operando e rentabilizando para os nossos clientes para quem não sabe hoje eu tenho mais de devo ter em torno de 40 50 clientes copiando as minhas operações tá e o projeto não tem nem dois meses né o que eu trouxe aqui é eu quero que se você se imagine por exemplo dentro de um banco sentado na frente do seu gerente recebendo o que pegando o seu dinheiro falando e o gerente te passando olha tem esse investimento tem esse investimento tem assim assim tá ok para quem não me conhece eu já tenho mais de cinco anos no mercado financeiro eu tô indo para seis anos opero com robô já ou inteligência artificial né já tem um ano e meio né garanto para vocês e afirmem dizer que isso foi a virada de chave para mim adianto isso para vocês por conta da diversificação e também um pouco do emocional eu não tenho tanto emocional na bolsa que eu sou bem frio mediante isso por isso que eu já fiz né quem conhece sabe das boletas altas que eu fazia aí né e dos riscos que eu tomava para poder ganhar um dinheiro mais alto foi onde eu me rentabilizei capitalizei graças a deus eu tudo certo e hoje eu diversifico o montante que eu ganhei dentro dos meus investimentos dentro eu mesmo eu mesmo sou o meu próprio banco e isso eu quero passar para vocês em vez você deixar deixar um negócio no banco rendendo ali meio por cento um por cento né de repente ao mês você vão correr um risco a mais né pega uma parte do capital né que aqui a partir de 100 dólares você pode entrar no projeto não tem taxa de adesão você só paga uma divisão de lucro tudo 100% automático né ou seja pela corretora a corretora mesmo faz a divisão de lucro certinho você não precisa se preocupar com nada é literalmente ganhar dinheiro dormindo né porque eu tenho aqui as vps eu tenho parceria com a corretora robô forex parcerias assim mais no sentido deles me ligarem né que eu tô precisando e me ajudarem nesse sentido para que o meu projeto cresça né e esse projeto é um sonho e que vocês estão fazendo parte dele né quem já tá no projeto já tá rentabilizando né já começou a ganhar dinheiro já e é claro pessoal com 100 dólares a gente rende né é proporcional tudo que eu vou mostrar para vocês aqui tudo proporcional né então vamos lá que que eu fiz aqui eu criei mais cinco configurações diferentes diferentes não tão correlacionadas é um pouco correlacionado tá bom entre uma operação na outra tá entrando mais outras aí que eu tô finalizando validando demora um pouco eu só isso leva dois três meses para eu fazer né validar tudo passar pela incubadora fazer um teste de robustez demora né isso demora bastante mas o legal de tudo isso é que no montante né se a gente parar para analisar é você ganha um pouquinho ali perde um pouco lá e cai lá eu tenho nove robôs disponível para as pessoas copiarem as minhas operações não precisa saber operar e nem nada então isso dá muita é muita segurança pode ser que um perca o outro não tal a disso acontece é mercado né dá para ganhar todas as vezes mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é um backtest bem robusto né e o portfólio de todo esse backtest para você entender o que 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 é o take m7 o que que esse projeto traz né então se enquadra para você a partir de 100 dólares de investimento não sabe operar ou sabe operar mas não tá ganhando dinheiro e quer uma renda ali né com o mesmo que pouco mas rendendo para você ali é mês semestral anual o projeto é para você ok não tenho taxa de adesão nem nada disso não tem pegadinha não que sem simplesmente coloca o dinheiro na corretora liga o cop e começa a rentabilizar é assim que funciona tá bom vamos lá nesse primeiro relatório vocês estão vendo aqui tem v1 v2 v3 v4 v5 ainda tem mais quatro configurações essas quatro no canal do youtube você vai conseguir identificar elas que é o perfil take m1 take m4 5 e 6 tá bom são alguns perfis aqui mesmo aí um conservador e agressivo que eu vou mostrar para vocês é de um perfil conservador eu considero conservador porque eu não coloquei o juros sobre juros aplicado se colocasse isso aqui era vezes 5 6 7 até 10 vezes mais tá bom no decorrer de 10 anos tudo que eu tô mostrando tem um teste muito robusto são 10 anos de mercado pegando todos os cenários então isso é o que me dá segurança no mercado dos meus três porque isso te dá segurança porque imagine você olhar para o mercado quem entende um pouco e fazer um teste de 30 40 50 até um ano até um ano é muito pouco é por isso que eu ganho dinheiro hoje graças a Deus eu ganho dinheiro na boa porque porque eu tenho teste de pelo menos cinco anos dos meus operacionais acontece depender acontece mas qualquer probabilidade de eu pegar um cenário de cinco anos onde passou por pandemia guerra na Ucrânia é mudança de presidência um monte de cenário e você que pegou ali um backtest de seis meses do teu operacional qual que é a probabilidade da gente sobreviver a longo prazo então fica essa pergunta na tua cabeça tipo ó eu tenho 12 anos de validação que eu vou te mostrar e você tem um ano ali que você tá operando teu operacional meu é muito pouco isso eu nem eu nem me iludo mais com estratégias aí que tá um ano ganhando dinheiro isso é muito pouco para um cenário tão grande que é o mercado financeiro né eu pelo menos tenho que ter cinco anos de validação nas minhas operações senão eu não coloco meu dinheiro então o que eu tô mostrando para vocês aqui a gente tem 12 para 13 anos de validação beleza então vamos lá isso aqui mostrar para vocês aqui de maneira rápida né só para vocês entenderem que a gente tem muita coisa que qualquer pessoa pode né ganhar dinheiro né sem saber operar realmente sem saber operar então o que que tem aqui a gente tem um primeiro é uma versão 9 96 mil dólares 224 com 71 isso é equivalente operando com um capital de 10 mil tá bom se você for operar com 100 com 200 com 300 é só você dividir né onde virei certinho tá ok o resultado bem bacana mês após mês esse robô é muito assertivo entender muito assertivo ele tem drawdown sim tem drawdown né tem esse drawdown aqui tá bom esse drawdown eu costumo jogar ele vezes 2 vezes 3 ou seja além de fazer todo o mac test todo um robustez por trás eu ainda jogo isso aqui por exemplo vezes 3 né eu prefiro jogar simples só é por isso que eu coloco por exemplo aí deu 2.800 de drawdown né ou se eu for colocar 100 dólares de 28 dólares de drawdown poxa você tá colocando 100 dólares é isso vai correr um risco de 100 dólares né eu gosto de pensar assim fica mais saudável aí você pensa comigo poxa porque que acontece na maioria das vezes pessoas vende um produto na internet né por exemplo de investimento e aí ela pega esse valor falou assim então beleza se eu colocar por exemplo cinco mil dólares eu vou ganhar dinheiro aí no primeiro que susto que passa disso daqui ela já se assusta e que o que é interessante fazer é você pegar por exemplo lá eu tenho 100 dólares dá para fazer com 100 da seria 28 dólares aqui de drawdown né então beleza aí que que eu falo para você fala você tem quanto aí eu tenho mil dólares então foi cara então pega coloca 100 só a décima parte do teu dinheiro porque se der ruim vai se tem mais sempre a colocar e continuar o projeto entendeu eu não tô aqui para te iludir né de de performance de robô e nada não é só ganhar dinheiro eu tenho portfólio aqui é um portfólio meu de 300 mil é um portfólio de 300 mil tem né então tipo não tem um porquê eu eu quero a longo prazo um negócio né quero que você também comece a pensar assim porque o erro da galera é pensar curto prazo o erro da grande maioria das pessoas em tudo que for fazer na vida ela sabe fazer tudo é uma coisa fazer um bolo esquecer que vai 40 minutos no forno é a mesma coisa não eu sei fazer bolo mas aí tem ansiedade de não esperar fazer os 40 minutinhos dele no forno ali né para sair um bolo gostoso aqui é a mesma coisa que você passa um mês ruim mesmo mais ou menos vai xingar vai ficar é isso Deus você não tá disposto a perder você não vai ganhar é a risca é a vida é um bom jogo né dei trade no mundo nem três não quer swing 3 tá bom então a gente tem esse relatório aqui muito bom essa versão 1 esse aqui entrou como um take m2 tá bom ele entrou no lugar agora não entrou no lugar não não substituiu nada ele entrou como take m2 de que não já existe né já tá faturando esse aqui a gente entrou ele como take m3 né que a versão 2 olha aqui no novozinho também que ele é ó já tem aqui ele teve um lozinho aqui né de 34 centavos mediante é um capital de 10 mil dólares tá ele teve um pior cenário de 760 ou seja o drawdown dele é menor né então tipo assim daria para você até colocar um dinheiro a mais nesse aqui entendeu tá você que tá montando a sua carteira falou puxa então eu tenho 500 dólares que eu vou fazer vou pôr em um só não conhecei um sem outro sem outro e guarda 200 para o que aqui para um possível é cenário ruim que precisa aportar mais capital alguma coisa do tipo entendeu você vai sacar o dinheiro todo mês vou mas assim o que que a pessoa entende como gerenciamento de risco ela entende o seguinte nossa então eu tô colocando mil dólares eu posso correr um risco de 10 por cento então porque não coloca mil dólares opa 100 dólares e coloca 100 você tá correndo um risco de 10 por cento porque você tá deixando todo o capital na bolsa bolsa não é lugar de guardar dinheiro de ganhar dinheiro então poxa você tá vendo o salário o cenário aqui seria 76 nessa 7 e 60 de dólares né mediante a 100 dólares aí você vai lá e fala assim não mas eu só posso arriscar o mínimo é 100 né é eu tenho 500 então vou por 500 aqui para operar não e você vai por 100 e não seja burro pense o perdão da expressão mas tem muita gente que é leigo e tá perdendo dinheiro na bolsa por causa de não saber gerenciar o próprio risco e entender e não entender que mercado financeiro não é lugar de guardar dinheiro não é só já foi a época de deixar ali é não seja tem muita grande tá deixando em renda de renda fixa que swing trade cara é para você fazer dinheiro mesmo que pouco mas fazer dinheiro tá bom esse aqui já tem um resultadozinho aqui eu já mostrei né se quiser dar um paulo no vídeo ver mês a mês quanto que foi quanto que ele tá rendendo né aí você pode dar um paulo aí no vídeo tá ok a gente tem um paulo de capital aqui também bem legal né por mim de capital bem bacana e aí eu vou mostrar para vocês agora o outro que entrou no comum take m23 aí já tem o 456 tá esse é o 7 não oito perdão esse eu tenho que me oito tá bom pois eu vou especificar certinho ele já tem alguns meizinhos aí de de loss né mas ele aqui olha a curva ele ganha dinheiro e você entendeu quando eu falo meu pouquinho aqui um pouquinho lá um pouquinho lá né não significa que esse mês você fechou por exemplo aqui ó é porque a esse mês e fechou negativo não 58 dólares se você vão por é março de dois mil e vinte e um trezentos e setenta e sete aí aqui a gente perdeu 58 então olha só tem essa não perdeu entendeu ah não não vou pôr nesse aqui que ele perde muito não pessoal não pense assim não pense pelo amor de Deus não pense assim porque isso não é pensamento de uma pessoa que quer ganhar dinheiro ela quer só pôr no que dá bom e aí que que acontece ela vai perder dinheiro no que dá bom e deixou e reclama entendeu não olha aí desde 2010 olha a curva ele ganha dinheiro e não dá para ser eu querer ganhar tudo não dá não dá mercado financeiro não drawdown aqui né 2700 sempre jogam vezes três tá sempre isso assim já aprendi assim deu vinte e nove mil três era bastante até então a média por três de um e oitenta e cinco né uma média por mês de trezentos e quarenta e dois uma média por dia de 12 dólares ganha tudo dia dois horas não é uma média soma tudo dividido pela quantidade de dias que eu pego tá tá bom é bem assim que funciona aqui ó vamos lá mais um cento e oito mil isso aqui de resultado é o maior né ele é o mais robusto mesmo ele entrou como take em nove bom caiu até no número bom né nove eu gosto muito número nove o sete é dois números que eu gosto ó cento e oito mil dólares seiscentos e vinte e seis com o corte de dez mil tá pode dez mil fala que eu deixei dez mil e isso tá rendendo né então dois mil e oitocentos e cinquenta e seis dólares foi o pior cenário dele vamos jogar isso vezes três tá ok sempre fixiente disso não é vezes tentou que o seu mínimo é sem pô vou arriscar esse sem aqui deixa esse negócio aqui entendeu é assim que funciona não dá para iludir não dá para querer não tá projeto sei que tem tô fazendo aí vira um piramidão eu só sai falando aí para todo mundo só fala os contra os os prós não esquece dos contos não tem um contra o risco aqui tá bom a média de 440 por trade média de 690 por mês uma média de 25 e 27 por dia né então assertividade de 71 por cento dos três então é isso aqui esse é o take em nove né então tirar a curva de capital dele é linda né porvona tá ficando bonita aí 12 anos ali bom e não overfit não pessoal ó 63 m10 esse aqui m10 vamos ver alguns meizinhos negativo também né então um compensando o outro olha que bacana que é ó um compensando o outro a gente ganha dinheiro e agora vamos lá olhar de novo 2600 vezes três tá bom que já fica fixa isso na tua cabeça né um drawdown de 14 por cento uma média por dia de 15 por mês de 405 dólares e por trade de 306 306 se a gente colocar aqui ó 405 olhar em reais tá pessoal e é simples de entender esse mercado financeiro da dinheiro ou não né sempre as pessoas falam né mas por que você investe em imóveis e que tem vamos lá aonde um 10 mil reais e eu ganho 400 de aluguel aonde fala para mim eu não conheço se você conhecer me chama eu quero fazer parte aonde com 10 mil reais você ganha 400 nossa com 10 mil dólares e tá ganhando a média de 400 dólares por vez é pouco cara eu tenho liquidez diária eu não preciso pensar em vender o meu imóvel para comprar um outro que tá valorizando mais não simplesmente pega o foto 10 mil eu já ganhei mil pega esses mil coloca no outro robozinho eu vou diversificando entendeu o jogo vai fazendo assim então quem sabe fazer dinheiro na bolsa não tem o porquê investir em móvel vai Buffett é provivo disso né nem preparei esse vídeo dessa maneira não mas pô vamos passar vamos para analisar quem o arre Buffett tem ele tem uma casa que ele mora até hoje lá né acho que as casas das filhas não compensa ainda mais uma pessoa no nível dele o que que recebe uns dividendos que é o resto da vida né o Barsi Barsi a mesma coisa Barsi recebe um milhão e trinta e cinco reais por dia entendeu por dia entendeu aqui você tá tendo uma média de por exemplo 15 dólares com 40 por dia né já é um começo né já é um começo agora vamos lá se a gente pegar tudo isso daqui e montar um portfólio né pegar todas essas estratégias e gente monta um portfólio vira isso daqui é né falei apenas um dois três mesinhos negativo né e fez todo esse montante aqui daria uma média de e quatro mil de drawdown né olha aí vezes três 15 por vinte mil dólares aqui de investimento né claro que isso aqui pessoal não tem como vocês fazer né porque vocês cada um em um entendeu a não ser que você compre a assinatura do software mas é muito não compensa para quem vai operar com cem dólares tem que operar acima de cinquenta mil dólares né aí vale a pena você ter o software para você que o investimento é alto então olha aqui quatro mil cento e cinquenta e dois né uma média por dia de 80 dólares né por mês uma média de dois trezentos né e por dia por trade uma média de três e quarenta e três então é um resultado bacana não é um resultado ruim a gente olhar a curva de capital tá vendo juntou todas essas empresas daqui formou essa é uma curva de capital muito boa detalhe a gente não opera só um ativo tem em média cada software operando pelo menos três quatro configurações do forex diferente né incluindo euro sd né euro dólar eu não dou perdão é enfim o sdjpy enfim vários ativos tá bom com liquidez diferente é alguns correlacionados outros descorrelacionados ou seja andam junto e não andam junto sentido oposto né e aqui é um resultado total de tudo né 105.3 e deixa eu pegar aqui separadinho e esses aqui são os três separadinhos tá vendo um dois três quatro cinco esse é o cinco novos software que entrou né conservadores ali eu considero eles né que eles não eles não opera com juros sobre juros já o take m4 take m5 operam com juros sobre juros né se você não sacar ele vai fazendo juros sobre juros né isso é bom e ruim ao mesmo tempo é bom que a gente capitaliza né rápido mas é ruim que se dá uma perca perde tudo né então eu decidi trabalhar com softwares conservadores para que as pessoas podem sacar e não ficar nessa ilusão de fazer um juros sobre juros mas não vamos né descartar a oportunidade de ter então temos o o quatro cinco e o seis eles são juros sobre juros tá bom aí o restante exceto o take m7 que ele não é nada ainda o take m7 é o nome da empresa a gente tem todos os outros conservadores que não faz o juros sobre juros tá legal pessoal é isso daqui né isso é como se fosse né um gerente já te mostrando um portfólio ali para você diversificar o teu dinheiro para fazer parte do projeto aqui embaixo na descrição tem tudo explicadinho detalhadinho é muito simples qualquer pessoa pode fazer isso qualquer pessoa mesmo só seguir o videozinho pausar eu ensino criar conta na corretora eu ensino depositar o dinheiro tudo por pics bem certinho e eu ensino você acompanhar entendeu e cadastrar no copo não você não leva para fazer tudo uma pessoa leiga não leva uma hora entendeu é que tem o prazo de validação da tua conta mas se não fosse isso em uma hora você estaria né colocou o dinheiro e tal já sairia né fazendo parte do projeto tá ok então esse projeto ele tende a crescer muito ainda o meu intuito é pelo menos ter uns 20 softwares diferentes com operações diferentes entendeu para diversificar e realmente ser a gente ser um banco né seja você seu próprio banco essa é a nossa ideia tá legal se você gostou deixa o like deixa o comentário se você quiser fazer parte do projeto na descrição do vídeo tem todas as informações é só acessar aí e já começar a partir de hoje mesmo se você quiser fazer falar comigo também em qualquer link aqui embaixo vai ter uma descrição né do meu WhatsApp aí aqui para você e eu trocar uma ideia beleza qualquer dúvida eu tô à disposição desejo para você muito sucesso muita sorte e que todos nós podemos rentabilizar juntos tá legal lembrando mais uma vez para afirmar não temos taxa de adesão tá bom não temos nada taxa de adesão detalhe se você é um parceiro um usuário de algum produto nosso você pode é divulgar e ganhar uma comissão em cima do meu lucro então não é nada de pirâmide tá pessoal eu tiro do meu lucro e passa para você mensalmente então você pode também rentabilizar dessa forma inclusive tem gente aí com quase uma galera com uma galera aí tá bom e tá cada vez entrando mais pessoas no projeto eu falei que eu tava com mais ou menos 30 40 mas não tem não deve estar batendo uma 70 pessoas já no projeto tá ok isso não tem nem dois meses que a gente começou beleza pessoal sucesso e sorte e um ótimo ano aí para nós tchau tchau